Sigo em frente, enfrentando o destino Com erros e acertos assim conseguindo Um porto seguro, quero muito encontrar A felicidade eu sempre está lá Vou te encontrar pra viver esse sonho Um lindo sonho de amor é tudo que eu quero viver Pois vale muito sonhar e acreditar no amor Não sei quanto tempo vou levar pra portar O importante é que o tempo jamais vai parar Dias e noites vão passando e encurtando A distância que existe pra final do horizonte Vou te encontrar pra viver esse sonho Um lindo sonho de amor é tudo que eu quero viver Pois vale muito sonhar e acreditar no amor Vou te encontrar pra viver esse sonho O lindo sonho de amor é tudo o que eu quero Pois vale a pena sonhar e acreditar no amor O lindo sonho de amor é tudo o que eu quero Pois vale muito sonhar e acreditar no amor